Pessoal, vamos fazer hoje um gabarito para fazer cavilhas. Eu tive um dia que faríamos outros tipos. Fizemos as cavilhas daquele dia com porca, que é um sistema mais fácil. Hoje você vai aprender um outro sistema de fazer cavilha também, porque as cavilhas sempre são muito usadas. Mesmo você já tendo aprendido a fazer o encaixe machifema, que é uma outra ferramenta que temos à disposição para junções de madeiras, a cavilha continua sendo mais prática. Então eu vou te ensinar um outro sistema hoje de como fazer cavilha. Você aprender a fazer cavilhas hoje com formão. Uma coisa muito simples de fazer. Eu peguei aqui um sarrafinho, sarrafinho de 3 por 4 centímetros de peroba, o resto de peroba que é para o lixo, até separei para isso. O ideal seria fazer isso com caibro. Um troço de caibro 5 por 5, vai dar mais estabilidade, vai dar mais facilidade. Mas vai servir esse toquinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar as brocas aqui. Eu vou fazer três tamanhos de cavilhas hoje, tamanhos de cavilhas mais convencionais, para você poder aprender como exemplos. Uma 3 oitavos, 10 milímetros. Vamos fazer uma cavilha com aquela broca de meia bolegada, aquela de 13 milímetros. E vamos fazer com a broca de 8 milímetros. Assim eu tenho três tamanhos, para a gente poder fazer tamanhos diferentes de cavilha. Mais ou menos aqui da ponta para cá, eu vou jogar uma distância, mais ou menos 1 centímetro. Desses 4 centímetros, essa parte mais larga aqui, eu vou jogar daqui para cá 1 centímetro, daqui para cá 1, ou meio centímetro até melhor, porque eu vou ter que fazer os furos para depois partir para a próxima etapa. No seu caso, se for o caibro, você vai jogar a borda para dentro do caibro, meio centímetro. Eu vou jogar meio. Não, meio não vai dar. Tem que ser um centímetro mesmo. Eu vou jogar um centímetro para dentro, em dois lugares. Vou traçar uma linha aqui, e já vai entender porque eu estou fazendo isso. Vou fazer um lápis. Não sei se vai ser possível que você enxergue. Deixei um centímetro da borda para dentro. Fiz aquela marcaçãozinha. O importante é ter essa linha, porque com essa linha, eu consigo fazer os furos em cima dessa linha. A ponta da broca chata vai entrar aqui. Se eu precisar fazer uma cavilha com uma broca 3 quartas, aquela mais larga, então eu não posso mais deixar um centímetro aqui. Eu ponho mais para dentro. Eu ponho um valor maior para dentro. Eu boto 1,5, 2 centímetros nessa linha, porque eu preciso da linha que a ponta da broca chata fique posicionada bem no centro da linha, furar e sobe alguma coisa de madeira aqui. Não posso colocar na borda, para fora, porque senão já não vai dar certo esse gabarito. No caso da broca roliça, da broca convencional, aquela de aço rápido. Vou pôr lá no centro e vou furar. Mesma coisa com a 3 oitavos. Vou colocar isso na borcinha para fazermos os furos, que é a primeira parte desse gabarito. Pessoal, formou o fino, aquele formão de 6 milímetros. Coloca ele bem em cima da linha, dá uma marcada, marcou, põe ele cruzado agora, marcou, fez uma cruz. Isso aqui vai facilitar o nosso furo, você já aprendeu isso também. Pessoal, marquei a cruz, a marcação transversal, seguindo a linha transversal com o formão, só para facilitar a broca. A broca é de 8 milímetros. Agora eu vou fazer o furo. Eu vou atravessar o máximo que eu conseguir reto. Se precisar, você usa aquele gabarito de furo reto, que eu já te ensinei como fazer também. Ok, atravessamos. Ficou um pouquinho mais para cada linha, mas está ótimo. Essa linha é só realmente para me basear. Eu vou fazer agora o próximo furo. Vou fazer agora com a 3 oitavos. Eu vou colocar ela aqui, colocar no meio. Pode ser mais perto, não tem problema. Uns 5 centímetros de distância. Eu vou colocar no meio, porque eu só tenho essas 3 para fazer, então eu vou distanciar bem. Vou bater aqui com o macete nela, só para marcar esse início aqui. Vou colocar ela na broca. Vamos fazer esse furo agora a 3 oitavos. Está já instalada na furadeira, a broca 3 oitavos. Pode ser também de aço rápido. Estou usando a chata, mas pode ser de aço rápido. Já fiz o furo, o início. Agora eu vou colocá-la. Mesma coisa. Más que eu vou dar 90 graus aqui e aqui em relação à madeira. Furar até vazar. É peroba. Eu uso muito essa broca. Ela já está cega. Tem que afiar de novo. Mas vai furar. Vazou. Essa ficou bem centralizada. Agora enquanto ela esfria, eu vou marcar aquela de meia polegada. Vou colocar ela mais ou menos aqui. Mesma coisa. Colocar a pontinha na linha, vou bater com o macete para marcar. Vou instalar ela na broca, a gente fura. Pega o lápis. Faz um contorno em volta aqui de mais ou menos uns 2 milímetros. Faz um contorno em cada buraco. Deixe esse círculo em volta de cada furo que você fez bem na entrada. Se você tiver a tupia ou de coluna ou laminadora aquela fresa chanfrada, você pode vir aqui em cima e encostar a fresa aqui e dar uma ligada rápida. É só encostar em cada buraco. Ele vai criar uma cava já chanfrada em todos eles. Vai ganhar tempo. Eu tenho ela aqui, mas a tupia está na bancada. Até desmontar vai perder muito tempo. Então eu vou fazer manualmente. É até para que você aprenda para quem não tem. Formão de 6 milímetros lá do formão chanfrado para baixo da linha para o buraco. Nós vamos chanfrar isso. Não vai ficar tão perfeito como ficaria com a fresa, mas vai dar certo do mesmo jeito. Eu vou batendo com o macete e eu vou afundando isso mais ou menos uns 3 milímetros. Eu vou jogando sempre no sentido do buraco que eu vou circulando ela. É um chanfrozinho muito mínimo só para facilitar a entrada da nossa madeira que vai fazer a nossa cavilha. Depois que você chanfrou, já começou, já tirou o excesso do começo, você pode ir rodando ele, raspando, mas não deixa muito largo não. Deixa sempre nessa posição 2 milímetros, 2 milímetros e meio e de profundidade uns 3 milímetros. Isso aqui é uma cava realmente só para que entre e facilite a entrada da madeira que vai ser a cavilha. A gente não vai arregaçar isso aqui, não vai passar isso aqui para o outro lado. Isso aqui é só realmente a entradinha. Vou fazer isso para você ver melhor. Esse aqui de buraco, é o que fizemos com a buraca de meia. Mesma coisa, chanfro para baixo. Do círculo que eu fiz para dentro, com ele chanfrado, inclinado mais ou menos com 45 graus por mão, eu vou batendo e vou girando ele. Se você quiser, você pode até lixar isso aqui depois com uma lixa 60, só para dar um acabamento. O importante é ele ter essa quedinha aqui na entrada. Essas coisas, você se lembra da sala de entalhe, você sabe o quanto foi importante aquelas aulas, o quanto elas te prepararam para esse tipo de situações que ocorrem agora, que você vai precisar. Vai na descrição, tem o link em todas as aulas, você procura os cursos de entalhe, tem todas as playlists, você vai assistir, você vai aprendendo muita coisa com o formão. Pessoal, vou dar uma afastada na câmera porque não tem como bater daqui se não pega na câmera. Está faltando só esse pedacinho aqui. Eu tenho que vir daqui e a câmera não permitia. Ok, eu já chanfreia agora é só dar uma cavada leve que ele dê uma inclinada. Eu fui cavando com o lado chanfrado encostado, ele inclinado, eu vou girando e removendo o que eu posso. Está ótimo. Já vai entrar com tranquilidade a peça que nós vamos trabalhar. Fazer a do meio. Vou terminar a do meio rapidinho, a gente volta para fazer o risco, o segundo risco da peça para você entender como é que será feito isso agora, que é a parte já final do gabarito para depois passarmos para as cavilhas. Pessoal, escariei, fiz aqui na diagonal o máximo que eu pude fazendo para dentro. Coisa de 3 ou 4 milímetros em cada uma. Está ótimo. Já vai dar para facilitar como eu queria a peça. Agora, nós vamos colocar uma régua aqui bem aqui na pontinha, coisa de 1 milímetro na ponta de cada uma. Não deixa passar mais que isso porque nós vamos cortar isso aqui rente. Rente que eu digo aqui, olha. Nem o comecinho, quase nada, quase nada que a lâmina vai passar pegando a parte de cima de cada buraco. Vou pegar a régua reta para nós traçarmos isso. Isso aqui é muito importante que você não erre, tá? Eu tenho que pegar dessa, dessa e dessa. Peguei bem o comecinho, fiz uma linha aqui em cima. Vou cortar isso aqui na serra agora. Essa aqui está errada, essa aqui não pegou tanto. Eu vou riscar ela de novo. Pronto, agora eu peguei. Agora eu vou passar a lâmina aqui e vou cortar aqui. Gente, que apareça só o comecinho de cada ponta. Eu vou tirar ela da morsa, vou passar isso na serra e vou remover isso. Tem que ficar só a entradinha, coisa de 3, 4 minutos de largura aberto no máximo, coisa muito mínima. Hoje nós vamos montar o sistema que vai criar as nossas cavilhas. Eu vou cortar isso daqui, eu já volto para aí você entender como é que vai funcionar esse gabarito. Pessoal, eu cortei a de 12, a de 10 milímetros e a de 8. Você precisa tomar muito cuidado na hora que fazer os furos. Eu falei para você fazer eles alinhados na mesma linha. Na verdade, eu errei nisso. Não preciso corrigir. A lateral da broca, por exemplo, aqui, a lateral, a parte de cima da broca. Marco uma linha e pega sempre dessa linha, a lateral da broca da linha para baixo. O que eu fui fazer no centro, acabei cometendo um erro. Aqui eu tive que vir com ela mais reta, até aqui. Daqui para cá eu tive que inclinar ela. Eu tive que fazer cortes em duas vezes na serra para dar certo isso. Eu me esqueci disso, eu realmente cometi esse erro. Então eu estou corrigindo com você agora. Você marca ela aqui, você coloca a lateralzinha de cima dela, você risca de cada broca e aí você passa a linha sempre a parte de cima para poder não dar esse erro porque eu cometi o erro de falar para você fazer sempre na linha, o centro da broca na linha e vai causar erro porque cada broca tem uma grossura para deixar um vãozinho de uns 2, 3 milímetros aparecendo na parte de cima da madeira. O meu vai dar certo que eu corrigi. Fiz reto aqui e aqui eu inclinei, fiz uma nova linha de forma que pegasse. Então eu estou corrigindo isso para você saber não cometer o erro. Você considera a parte de cima da broca. Broca deitada, a parte de cima você risca é onde vai passar a linha. como é que está feito. Cortei uma vareta com 8 milímetros, cortei uma vareta com 10 milímetros, cortei uma vareta com 13 milímetros aproximadamente que é aquela broca de meia bolegada. Qual o próximo passo? A gente tem que arredondar isso daqui, você já sabe, fazer cavilha tem que dar uma facilitada na vareta. Você pode passar a grosa aqui com ela encostada na mesa e tirar essa quina as 4 quinas de cada uma delas. Você pode colocar ela assim na marcinha e passar a plana para dar uma quebrada nessas quinas que vai facilitar. Vou fazer isso na minha rapidinho, depois você vai dar uma afinada nas pontas, você sabe, aquela afinada de leve de forma que ela possa entrar aqui e uma afinada na outra ponta que é onde ela vai entrar na sua furadeira. Pessoal, só para a gente dar aquela repassada rápida, você já fez isso em outras aulas, naquela aula que fizemos as cavilhas nas porcas, mas eu vou repassar rapidinho. Coloca ela, fiz aquela de 10, já fiz o arredondamento, a parte quadrada você coloca ela na diagonal, deitada, a quina dela se vira para cima, prende as laterais da morsa prendendo as quinas de lado, deixa uma quina para cima. ou você pega a grosa, a parte reta da grosa, vem quebrando, tirando essa quina que vai facilitar, ou você pega a planinha e vem daqui para cá no sentido que está a veia, só dando aquela arredondada rápida, cortando essa quina. Com a planinha é bem mais rápido. Nesse sentido, pode vir de lá para cá, porque é pinos, é mais fácil. tirou a quina, solta a morsa, esse lado já está, vira a outra quina para cima, bota o lado que já fez para um lado da morsa, o outro lado que está com a quina ainda para o lado de cada morsa. Quina para cima, prende um lado, ela fica saliente a morsinha, e aí você passa novamente. Apertei a morsa, agora é só passar. Pronto, quebrei a quina. Vou quebrar as outras duas, vou passar agora dos dois lados, está arredondada, eu só vou afinar as pontas, a gente já vai para o teste. Pessoal, prendi na morsinha, que está aquela parte que a gente fez, aquela cava, aquela entrada, nas três, essa é de meia polegada, aquela maior, aquela de 13 milímetros, eu afinei a ponta um pouco, para dar uma facilitada, que ele vai entrar aqui, e ele já tem como iniciar, isso facilita muito a entrada. O outro lado, eu só dei uma arredondada, para poder entrar na furadeira. Essa técnica aqui, ela é muito antiga, ela é mais antiga, inclusive, que aquela da porca, que você aprendeu a fazer na outra aula, de como fazer cavilhas com a porca. Mas é uma técnica que eu gosto muito, por exemplo, eu fiz esse gabarito aqui, é melhor você, só relembrando, é melhor você fazer com o caibro, quanto mais grosso, mais estabilidade vai dar, melhor vai ser. Eu fiz com esse sarrafinho aqui, de 3,5, que é o que eu tinha, mas vai dar certo. Eu quero achar claro para você isso. Essa técnica aqui é antiga, mas essa técnica, ela é muito exata. Eu particularmente, prefiro ela. Como é que nós vamos fazer, essa cavilha agora? Eu estou com dois formões aqui. Aquele que fizemos naquela aula, de como fazer um formão, eu dei uma afiada rápida, não está a melhor afiada do mundo. Mas vai servir. E aquele de 12 milímetros, que eu gosto, está mais afiado. Os dois vão dar certo. Eu vou colocar primeiro o grandão, para você entender. Qual o sentido? Se a sua broca está girando, para a sua direita, o formão vai entrar aqui, chanfrado, parte chanfrada para cima, do lado da direita. Se a broca girasse para a esquerda, o formão teria que vir aqui em cima, na parte reta, para o lado da direita. Ele vai pegar o início da madeira, sempre para o lado que ela gira. Então, eu vou fixá-lo aqui, na diagonal. Eu vou pegar do biquinho, desse biquinho aqui da direita, chanfrado para a esquerda. Aqui ele já começa aqui, já fazendo a forma. Eu vou jogar de lado, por quê? Porque eu preciso fixá-lo aqui. Ele tem que estar fixado, de alguma maneira, aqui nessa parte reta, com o grampo C. Então, eu vou dar a volta agora, vou fixar o grampo C aqui, vou jogar ele de lado aqui, arrumar uma maneira que ele fique, entre essa peça e essa. E vamos fazer o teste. Pessoal, eu coloquei a câmera por cima, só para você entender. Eu joguei ele de lado aqui, prendi com o grampo C, prendi por baixo. Aqui está o buraco, a entrada. Aqui está aquela parte chanfrada. Ele vai entrar aqui, e vai girar. E ele vai, na verdade, tornear essa madeira. Em vez de cavar no buraco com as ranhuras que fizemos com a porta aquele dia, hoje nós vamos fazer um torneamento. Ele vai praticamente tornear essa madeira. A lâmina do formão vai comer, e vai deixar ele no padrão que eu quero. E eu vou afastar a câmera agora, vou ligar isso, vou colocar a vareta de pinos na furadeira, e nós vamos iniciar o teste. Pessoal, eu gosto de trazer para você várias formas de se fazer a mesma coisa, para que você teste todas as formas, e aí você possa escolher qual é o modelo, ou o tipo que você acha melhor, que se adapta melhor, que fica mais fácil para você. Eu, particularmente, prefiro esse jeito. gosto, mas também é a maneira mais fácil que tem de fazer cavilha. Você pode se adaptar melhor com a porca, ou com os outros tipos que você vai aprender ainda. O importante é que você teste todos para descobrir qual é o que você se adapta melhor. Está fixado na furadeira, a parte fina já está aqui, ele vai girar, e ele vai tornear quando passar pela lâmina. Por isso que a lâmina está chanfrada para cima e está na diagonal. Eu fiz metade, pessoal, está até queimando, porque ele não está sem buceta fiado, mas ele está totalmente no padrão. Ele está totalmente com 12 milímetros, ele está exato com os 12 milímetros, ele passa aqui dentro, na forma dos 12 milímetros, exato. Eu posso colocar aquele outro mais fino também, não tem problema. Eu estou colocando uma maneira para que você veja que é possível ser feito isso. Eu vou completar ela de 12, depois nós vamos fazer ela de 10. Ele dá uma queimada porque ele está tritando na madeira, mas é uma maneira mais rápida de ser feita do que com a porca. Eu vou agora colocar o outro formão aqui na de 10, vou pegar a vareta de 10, vou afiar a ponta dela para entrar aqui, vou colocar o formão desse lado agora e vamos testar agora na cavilha de 10. Pessoal, antes de substituir a de meia polegada pela cavilha de 10 milímetros, eu posso segurar a lixa aqui e dar uma lixada rápida nele com ela girando. Só que eu não gosto muito de fazer isso porque eu posso acabar abalando o tamanho dela. Ela está com 12 exatos, entendeu? Se eu for fazer um buraco com 12, ela vai encaixar exatamente. Então, eu tenho um pouco de receio de lixar ela muito. É uma coisa muito rápida. Se você quiser tirar esse efeito preto de queimado que ela deixa. Eu nem gosto muito, como eu te falei, por isso que não tem necessidade, mas eu só estou te mostrando que é possível também fazer isso. Vou arrumar aqui agora, vou botar ela mais para fora para ter como posicionar o nosso grampo C. Eu ia fazer com o outro formão que eu gosto mais, mas eu acabei me lembrando agora. Vou fazer até com uma outra maneira que eu faço também, que é com a lâmina da plana. Qualquer lâmina de plana, a plana que você tiver, a lâmina número 4, a lâmina número 6, a lâmina número 3, eu vou desmontar a lâmina da minha, aquela número 3 que eu tenho pequenininha, e vou fazer o mesmo sistema com a lâmina agora da plana, para você ver que também tem essa opção. Depois eu vou fazer na frente uma aula específica desse mesmo gabarito com lâmina de plana, mas agora sobra o que você vê no teste. Pessoal, a lâmina da plana, a lâmina número 3, ela já me dá mais opção porque ela é mais larga, ela está totalmente chata, o lado reto dela está totalmente reto, então eu posso jogar inclinada, eu posso jogar quase que de frente, coisa, pouca coisa assim, inclinada, tipo uns 30 graus, 20 graus, então ela vai me abrir mais possibilidades de fazer essa cavilha. Eu vou tentar pregar ele por aqui, então uma das formas mais fáceis ainda se você tiver aí uma plana, uma lâmina de plana boa afiada, ok, está fixada, está na diagonal, pessoal, já dá aquela leva afinada na ponta onde vai entrar ali, já testei se ela não está bamba, está girando por igual, vamos fazer o teste agora com a lâmina da plana, essa aqui é aquela 10 milímetros, aquela vareta de 3 oitavos, você viu que dessa vez eu não forcei tanto, 3 oitavos, eu fui mais devagar, vou até jogar ela mais para cá um pouquinho, ela está muito inclinada, vamos continuar daqui, pessoal, está feito 3 oitavos, está no padrão, só que você nota que com a lâmina da plana não dá tanta estabilidade, pode ser hábito, pode ser questão de hábito, eu faço muito mais com o formão, me dá mais estabilidade, talvez por ele ser mais grosso, mais pesado, pode ser, a lâmina da plana dá certo, mas eu me acerto mais com o formão, talvez você acerte mais com a lâmina da plana, é uma opção, mas uma trepida a mais, eu acho, ela não queima a madeira, está mais afiada, está certinha, não queimou, mas eu prefiro mesmo queimando com o formão que me acerto melhor, mas como eu disse, pode ser questão de hábito, vou fazer agora com aquele de 12 milímetros, ele é mais fininho, mais chato de colocar, mas ele me dá mais jogo, pessoal, coloquei aquele de 12 milímetros, travei com o sargento, está na diagonal, está perto da ponta, uns 3 milímetros da ponta, está chanfrado, chanfa para cima, vamos fazer agora aquela mais fina, aquela de 8 milímetros, é a cavilha que mais dá encrenca, por quê? Porque ela é mais fácil de quebrar, essa de 12 aqui, e essa de 3 oitavos, ela é um pouco mais grossa, 10 milímetros, ela não é tão fácil de quebrar, então você faz ela com tranquilidade, você pode apertar, você pode forçar a máquina, mesmo queimando a madeira, ela vai rápido, ela vai tornear rápido, a de 8 milímetros para trás, começa a ficar mais perigosa, então você tem que ir com mais cuidado, você pode até forçar, mas tem que manter ela estável, você tem que testar se ela está, você nota que a madeira está rodando torto, então tem que ir com mais cuidado, mas a técnica é a mesma, dá aquela afilhada na ponta, para que ela entre aqui, naquela cava que fizemos, e vamos iniciar, você tenta manter o máximo, que você puder dela, na posição reta, aqui em relação ao furo, para que ela não envergue muito, porque pinos, ele tem tendência a envergar, e aí para quebrar é um pulo, mas está feito, vou dar uma lixada rápida, aqui na mão mesmo, e vamos comparar as três, pessoal, estão feitas as três, a de 12, a de 10 milímetros, a de 8 milímetros, dei uma lixada na de 12, dei uma lixada rápida na de 8, essa de 10 milímetros, eu nem lixei ainda, estou com as pontas ainda quadradas, que eu nem tirei aqui, é só ser rara, aquela parte que sobra, que fica dentro da furadeira, mas eu queria muito ensinar isso, porque é uma técnica, pelo menos para mim, mais fácil, mais rápida de fazer, muito antiga, isso aqui não é uma técnica minha, isso aqui eu aprendi há muitos, e muitos anos atrás, eu sei que é uma técnica muito antiga, mas que realmente dá certo, então são técnicas que ainda funcionam, que ainda dão certo, a gente usa muito cavilha, uma maneira mais rápida de fazer as cavilhas, espero que tenha te ajudado, espero que realmente te facilite, aí na fabricação de cavilhas, existem ainda outras técnicas para trazer, mas as principais que eu precisava trazer, primeiro para te facilitar, eram essas, estão feitas as nossas cavilhas, está feito o nosso gabarito, a vantagem desse gabarito, vou até tirar ele daqui, para que você veja melhor, a vantagem dele, você pode fazer para vários tamanhos, na mesma peça, na mesma caibra, você já vai ter ele pronto, igual as nossas porcas com ranhuras, que já servem de gabarito para outras peças, esse aqui também, eu posso fazer com 6, com 4 milímetros maiores, eu já deixo isso aqui pronto, para o nosso trabalho, é um gabarito que já está feito, procura fazer com caibra, que vai ser melhor, mais grosso, pelo menos de 5 centímetros, vai te dar mais estabilidade, pessoal, estamos ficando por aqui, mais uma vez, obrigado a todos vocês, que participam das aulas, vocês que compartilham, vocês que comentam, vocês que nos apoiam, vocês que estão no Pix, vocês que estão no Apoia-se, muito obrigado a todos vocês, espero que tenha ajudado, fiquem todos com Deus, até a próxima aula pessoal.